Na loja de confecção, o manequim agora está de uniforme. Após as festas de fim de ano e o reinício do período escolar, são as fardas que mais vendem neste segmento. Escolas públicas e privadas veem no uniforme, além da identidade do aluno na rua ou na instituição, um marketing. E por isso mesmo, criam modelos diversificados com todo tipo de material. Malha PV, 100% algodão ou sintética para as blusas. Já para as calças, é lanca, tecido ou oxford. Os preços variam entre R$ 14 e R$ 45, contando ainda com o uniforme de educação física. Os colégios particulares começam agora no final de janeiro. Depois do carnaval, já são os colégios do município, né? Que nós fazemos para quase todos os colégios. E aí vai até a venda, até mês de abril, o movimento é grande. Geralmente é só uma, né? Porque a dificuldade, começo de ano, vem livros, material escolar e fica mais complicado. Depois, lá para o meio do ano, é que ele já compra outro fardamento. Embora o movimento ainda seja fraco, os comerciantes estão certos de que farão boas vendas, já que a farda é um item obrigatório. E tanto alunos de escolas públicas quanto das privadas se esforçam para comprar a sua. Os colégios deram início agora, essa semana, à fase de matrícula de todos os alunos. E com certeza, após uma semana, dá-se início à venda das fardas. Nós sabemos que os pais, primeiramente, vão matricular seus filhos, pregar aquela relação de compra, né? E, posteriormente, comprar as fardas. Nós nos preparamos desde dezembro com compra de material, com confecção de fardas, para que justamente não aconteça do pai chegar aqui na fina moda e a gente dizer que não tem a farda pronta. Nós estamos totalmente equipados, preparados para atender aos colégios que nós temos compromisso. E, enquanto a procura não aumenta, funcionários das confecções aceleram a produção. Um corta daqui, outras costuram e outra já cuida do acabamento. Nas prateleiras, já há um grande número de fardas. Mas, segundo os empresários, ainda insuficientes para atender à demanda. Por isso mesmo, a correria.